O melhor jeito de adquirir as skins mais lindas do LoLzinho, você sabe, é na Bonox! Pra usar o site é super simples, primeiro clica no link que eu deixei na descrição e também no comentário fixado e se cadastra. Olhando o site você vai ver que a gama de opções é muito vasta, tem realmente de tudo para todos os gostos. E até o dia 31 de janeiro temos a sessão verão, que os gift cards dessa sessão aqui estarão com 10% de desconto. De qualquer forma, vamos simular uma compra no nosso LoLzinho. Cicou nele, vai ter aqui a tela dos valores, selecionando o seu valor, você vai pra adicionar o carrinho ou comprar agora. Forma de pagamento e aqui não esquece de inserir o cupom MILO para ganhar 5% de desconto nessas compras. E quando finalizar a compra você já vai estar sendo levado pra tela de efetivar o pagamento. Uma vez confirmado, é muito rápido pra chegar no seu e-mail. Pô, Milo, mas agora eu tenho o código, onde que eu insiro ele? Deixa comigo. Abre o cliente do LoL, vai aqui no canto superior direito em loja, direito em conta, esquerda em resgatar códigos. Código, primeiro nome, sobrenome, CPF, data de nascimento, enviar e seja feliz com o RP creditado na sua conta para o seu bel prazer. Lembrando que o site é super seguro e qualquer problema que você tiver é só enviar para suporte.bonox.com E agora, por favor, prossiga esse conteúdo maravilhoso que eu preparei especialmente pra você. Aí, mid de novo, esqueci de mudar. Eu jogo mid, chat, 10, 10 mid lane, 10 mid lane. Eu quero dizer que eu vou jogar o que você tá falando, mas eu quero 10. O Lua D. O Lua D é muito interessante, velho. Eu tenho uma build de Lulu. Ah, aqui meu time só tem dano físico, eu vou ter que pegar dano mágico. Ó, o cara pegou o Gwen, ele pegou um dano mágico na top lane. Eu acho que dá pra lançar. Vamos ver o que é mid, vamos ver se a Seraphine é mid mesmo. Catarina. Você acha que dá pra jogar de Luluzinha D contra a Catarina? Eu acho que dá, mano. Eles não vão gostar nada disso. Ó, prestem atenção. A nossa build vai ser o primeiro item. E mid dá razão. Aí, segundo item, você acha que é melhor espada do rei destruído ou mata crack? Eu acho que é espada do rei. Aí, a gente faz guinho, você deixa pra fazer mítico no final, tá ligado? Foda-se o mítico, o que vocês acham? Caga pro mítico ou faz o mítico mais cedo? Caga? Beleza, o chat mandou cagar, então eu vou cagar. Eu vou começar a adorar uns rings só por causa da mana. Que isso, gente? É um Ezreal suporte, mano. Ah, parou, pô. Pô, no fim das coisas a gente tem muito dano mágico. Eu tava com medo que a gente não teria dano mágico, mas daí o cara pegou Gwen. O outro pegou Syndra, The Carry. O Ezreal é suporte. Que isso? Toma. Toma. Tá achando que eu tô pra brincadeira, porra? Toma. Toma. Castiga a Katarina, rapaziada. Quando você tá contra uma Katarina, castiga ela. Ainda mais se o cara não pegou o escudo do Doran, tá maluco, pô. Toma. Mano, imagina quando a gente tiver muito ataque speed, a Pix atacando. Vai ser muito divertido. Quando a gente bota a Pix no cara, fica melhor de atacar porque daí a passiva não é parada pelos minions, tá ligado? A gente vai dar bem, olha só o que a gente vai fazer. Toma. Bota a Pix no minion e estende a range. Beleza. A gente ganha isso aqui, pô. Eu tenho um ritmo fatal. Vem cá, vem cá, luta comigo. Luta comigo. Luta comigo. Luta comigo! Boa. Lutmo fatal é o poder. Fala que o Rengu chegou. Aí ele pegou 3 kills, aí azedou. Mas foi 2x2. Pela minha alocação de recurso, o Rengar pegar kill é chato. Se bem que, com esse Chaco suporte e eu sendo uma Lulu, pode ser que não. Porque o Chaco vazou. Ah, mano, faltou noção pra ele ali, velho. Ele achou que a gente provavelmente não conseguia ganhar aquilo, tá ligado? Só que ele não se ligou que a Lulu AD porradeira e o Rengar não tava ali, né, mano? Ele tinha acabado de ganhar um cabote. O Arrow da Ashe passou aqui. Catarinazinha. Se eu tivesse flash, tu morria, tá? Tô deixando claro. Mano, olha o cara tomando pau. Mata-se, Catarina. Beleza. Mano, o Rengar tomou um pau pro Chaco suporte, rapaziada. Ele não clicou. É counter, mano. O cara sabe de algo, velho. Esse Chaco suporte é um gênio. Ó, e ele vai terminar esse ar alto aqui. Não tem o que o Rengar fazer, porque tem duas boxes. Mata. Pegou, beleza. Fechamos o limite da razão. E agora a gente tá gigante. É só andar pra cima da Catarina e bater nela. Cara, a gente tá presenciando história sendo feita, tá? Com essa build de Chaco aqui. O bagulho é legítimo, mano. Posso afirmar que a parada é legítimo. E não deve cair que nem o Chaco assassino normal, sabe? Porque ele deve ter sempre a sua utilidade. Toma, toma, torre. Toma. Olha o ataque speed, ataque speed. Olha como vai. Olha como vai. Toma, toma. Toma. Ai, um dedo. Dá mais um hitzinho só. Ah, o Rengar tá lá embaixo, pô. Tá de boa. Ah, quer apertar? Tá bom. Só eu sentar aqui. Ah, Tchuto! E feio, Catarina. Só porque o Rengar não quis pular em mim, sendo que ele ia morrer porque tinha um Chaco me protegendo com as caixinhas? Isso é uma atitude feia de jogadores de Catarina. Opa! Eles queriam gancar, mas é o Timo que tá sendo gancado. Vai, vai, amigão. Vai, amigão. Pra fazer o quê? Ah, dá pra gente levar essa torre. Tá, fechamos a espada do rei. Depois a gente vai de Guinsoo e o Mítico só depois da Guinsoo. Diga, faço qualquer coisa. Rapaziada, quem ama Jesus, coisas boas e quer a paz mundial, deixa o like, se inscreve no canal e faz um comentário. Se você ama o diabo, só olha. Ih, Tchuto roubou o arauto. Lu 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 Pega, dá um slow, dá um slow Dá um slow que eu pego Beleza Luluzinho AD, rapaziada No Chase Bora, 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 chegamos E aí, Catarina? Ah, eu morri aqui Nossa, me cura, me cura fazendo alguma coisa Chacoalha Nossa, eu entrei no mato e eu não tinha ult, tá ligado? Porque a parada é que você tem que ter sempre a sua ult Pra cancelar a ult da Catarina E daí eu ainda não usei o escudo em mim Usei pra dar dano nela, eu devia ter usado o escudo em mim Talvez eu sobrevivesse Oxi Oxi Cara, essa Seraphine fez a jogada sozinha, mano Rapaziada, chegou a hora, velho A hora que estávamos todos esperando, velho Os três itens fechados 1,94 de ataque speed Quando liga o W, 2,15 Sem estacar o ritmo fatal Estacando o ritmo fatal, a gente vai infinito Joga comigo, o pai tá giga É a Lulu metralhadora, filho Vocês vão ver a Lulu metralhadora Vambaram, 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 vambaram Os caras estão dentro da base Olha a Lulu metralhadora Olha a Lulu metralhadora Ah, eu tomei blind do time Ali era muito ruim de lutar Saltou? Boa Tá bom, levou um A Tarina ficou gigante, porém, nisso aí O time trollou ali em lutar perto da T3 os caras, rapaziada A gente só precisa forçar o objetivo Fazer os caras virem até a gente Não a gente ir até eles, entendeu? Daí é fácil jogar Olha o dano Olha o dano, isso que eu tô sem o W Então a gente tinha que virar nesse cara Ok Blind, mas não importa que a gente vai sair Vai pro taço Nossa, eu não consigo seguir a Ashe, não É, eu vou sair que eu tô sem ult Opa, amigão Você tomou fieira? Tomou fieira, amigão? Você foi meitado Você foi meitado, seu otário Ai, ai, muito bobo Entendeu, rapaziada? Quando você faz o time inimigo vir pra você Nessas composições, mano É muito mais fácil jogar do que ficar daivando a T3 os caras Reconda aí, gente Vamos, dragão Pega essa torre aqui, é meu gold Ih, ferrou, eu tô sem ult Falou Falou, falou, falou Ah, mano, isso aqui é sacanagem, pô Esse flash da Ashe me quebrou Tava vivo Enfim, foi chamado pro escudo Agora o build tá completo Pra finalizar, só uma PDzinha Ou uma QSS pra tirar Não, uma QSS aqui é muito bom pra tirar o blind do time Ou o ult da Ashe E a titânica? A titânica fica interessante também Eu gosto do jeito que vocês pensam É por isso que eu gosto do meu chat Sempre com boas ideias Todo mundo fica em cima da caixa do Chaco Quando o Hengaruta O Hengar não consegue fazer nada, mano Oh, achei! Achei! A Lulu Metralhador encontrou o gatinho Vamos dar GG Nossa, o E da Seraphim vai muito longe Não tem o ult Ai, tomei, tomei o ult Tô com medo Não tenho nada pra parar a Catarina Se ela pular Ah, vamos recuar, velho Não vai dar bom Recua, recua Se eu tivesse qualquer coisa pra cancelar a Catarina Ah, matei Olha a Luluzinha Luluzinha O Hengar não morreu Eu ganhei isso aqui Lembro que fui o blind dele Batei 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 Lulul Netralhadora, caralho Batei Olha o dano da Luluzinha Ataque Speed, cara Não tem como, velho Fazer uns bagulho assim no League of Legends Me lembra porque esse jogo é divertido Coisa maravilhosa, rapaziada Sério mesmo